Para nós, na nossa administração, já que eu venho para a segunda gestão, é uma vitória. Porque ela já desenvolveu um ótimo trabalho aqui, a família do Sr. J. Leite. Inclusive, eu mesmo trabalhava no setor de esporte, entendeu? De colaboração, porque ela veio assim e cresceu muito aqui, tanto até na nossa região. Então, é muito importante você ter um meio de comunicação, que é uma TV na cidade. E isso mostra tudo a transparência, o próprio comércio cresce com isso, já que nós tínhamos uns trabalhos nos esportes, na ração dos jogos. Então, aquilo era transmitido. Então, você imagina chegando finais de campeonato, semifinais, indo para dentro das casas. A pessoa vendo o filho jogar bola, o neto, aquela coisa toda. Então, isso vai voltar, fora as programação local que nós tínhamos também. Eu tenho certeza que hoje a Alto Garças está feliz, que era um pedido da nossa primeira gestão que trouxesse ela de volta. Não foi possível em alguns momentos, aí veio a pandemia também de dois anos. E sentei com a vice-angelita, alguns secretários nossos, e achou muito importante a volta da TV em Alto Garças. Então, a TV Rio Garças, no canal nosso 11, só vai vir para somar e trazer uma expectativa muito boa para nós. Eu tenho certeza que, e não vai sair mais a tendência, tem que ter uma TV hoje dentro da nossa cidade. Nós merecemos, nosso povo merece de Alto Garças. E as festividades aí que marcaram mais o aniversário de Alto Garças, você já contou aí com a nossa cobertura. Sim, então, é todas as coberturas onde você vai, nós tínhamos essas dificuldades. Então, já em outra gestão, quando a TV teve aqui, que eu falei para você que eu fazia parte, até como secretário de esporte, você divulga com mais facilidade. Tivemos uma semana, terminou domingo, nove horas da noite, né? Hoje já iniciou de novo, entrega de sexta, amanhã Papai Noel, né? Também aí um grupo de pessoas aí trabalhando para a comunidade. Então, só temos a ganhar. Por quê? Porque nós sabemos, nós temos também quem trabalha com a gente, que é o Gilmar, faz um bom trabalho, mas não tem igual hoje, uma rádio, uma TV. Então, a TV só veio para engrandecer o município e trazer mais comunicação, uma expectativa muito boa para todos os moradores. A TV também ajuda a prefeitura a trabalhar e atender a sociedade, né, prefeito? Sim, Luiz, o que eu mais quero é isso. Por quê? A TV vem trabalhar, mostrar a verdade. A gente, como gestor, é melhor ainda. Porque você pode ter alguma, assim, uma pessoa dando sugestão e a gente está atento com secretariados, funcionários, para a gente atender melhor o nosso povo. Então, não tem melhor que televisão, está divulgando, né, como também tem a Câmara de Vereadores Legislativos, que está trabalhando em parceria, nós estamos atendendo a população e acredito que 2022 vai ser um ano que vai melhorar tudo, né? Só de diminuir essa pandemia, todos esses problemas de saúde, nós temos muita coisa para ser realizada e a TV Rio Garças vai estar presente em todos esses eventos com a gente. Um dia de alegria para o nosso município, né, nós aqui participando dessa inauguração da TV Rio Garças e, como eu disse, é um incentivo muito grande, né, como para vocês, profissionais, como para nós, como município, e que vai atingir a todo o comércio local, a toda a comunidade, levando as informações, divulgando o que está acontecendo. Então, nós só temos que agradecer a toda a equipe do Jota Leite por acreditar em Alto Garças, por vir novamente para cá e, dessa vez, se Deus quiser, para ficar. E nós estamos aqui para recebê-los e podem contar conosco sempre. Eu quero deixar bem claro para vocês que essa TV Rio Garças, para nós aqui, é de suma importância. Não só para o povo alto garcense, mas para a administração atual, que venha desempenhar o seu trabalho diante do seu poder executivo, o legislativo trabalhando em conjunto com essa administração e fazendo com que esta TV Rio Garças tenha êxito em acompanhamento dessa administração que possa levar a todas as vizinhanças e todos os munícipes que possam estar apoiando mais.